Bem pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael Guimarães. Eu vou estar ministrando a disciplina de Laboratório de Linguagem de Programação e esse é o nosso primeiro, nossa primeiro videoaula, no qual nós vamos estar abordando o tema de preparação do ambiente de desenvolvimento. Nesse tema, nós iremos ter três tópicos que serão seguidos. O primeiro deles será efetuar o download dos softwares necessários. O segundo item será a instalação dos softwares. E o terceiro item será a execução dos aplicativos. Inicialmente, então, nós vamos estar fazendo o download dos softwares que compõem o nosso ambiente de desenvolvimento. O primeiro deles é o kit de desenvolvimento Java, ou JDK. Esse kit de desenvolvimento Java será efetuado o download da versão 6. Em seguida, nós temos a nossa IDE de desenvolvimento, que é a NetBeans, em sua versão 7.2. E, por último, o banco de dados no qual nós iremos utilizar, que é o PostgreSQL, na sua versão 9.1. Então, daremos início aos downloads dos softwares que vão compor o nosso ambiente de desenvolvimento. Bom, no site da Oracle, que é quem mantém hoje o desenvolvimento do Java, nós iremos nos posicionar ao download da versão Java SE 6. Nesta última parte, nós poderemos fazer o download do JDK 6 para diversas plataformas. Em nosso caso, nós estaremos utilizando o Windows 32-bits, que será o Windows x86. Caso alguém tenha o Windows na versão 64-bits, eu sugiro que vocês efetuem o download da versão para 64-bits. Apesar de a versão em 32-bits funcionar em um Windows 64, eu recomendo que vocês efetuem para 64-bits em uma plataforma 64. Aqui nós conseguimos fazer o download do NetBeans com vários tipos de módulos adicionais. Por padrão, o NetBeans já vem com suporte à linguagem de programação Java. A IDE de desenvolvimento do NetBeans, ela suporta outras linguagens além do Java, como por exemplo, C, C++, PHP, Groove e outras linguagens menos conhecidas, como Ruby e Python. No nosso caso, nós precisamos apenas de efetuar o download do Java SE, que tem um tamanho de 67 MB. O Postgre, ele tem a possibilidade de instalar em diversos tipos de plataformas. como por exemplo, BSD, Linux, em todos os tipos de distribuições, para quem utiliza a distribuição desktop, Ubuntu, tem uma versão específica para o Ubuntu, Mac OS X, Solaris e por último Windows. Nesta opção, na janela seguinte, quando você seleciona o Windows, eu tenho a possibilidade de fazer a instalação utilizando o OneClick Installer, no qual é um empacotamento de uma versão do PostgreSQL, que já vem com um instalador, facilitando muito a instalação desses softwares, em plataforma Windows. Assim como Java, eu tenho a possibilidade de fazer o download, tanto para versões 32 bits do Windows, como para versões 64. E mais uma vez eu recomendo a vocês, quem tem um Windows 7, ou Sista, ou XP, 64 bits, eu sugiro, ou recomendo, que vocês baixem a versão para 64 bits. Caso vocês tenham em dúvida, se é 32 ou 64, vocês podem efetuar o download para 32 bits mesmo, que vai funcionar tanto na plataforma 64, quanto na de 32 bits. Nosso próximo passo, agora, é fazer a instalação desses três softwares. A IDE de desenvolvimento de AdMins, ela tem uma dependência inicial de uma plataforma Java. No caso, eu tenho que inicialmente instalar o Java, para, em seguida, eu instalar a IDE de desenvolvimento NetBeans. No caso do banco de dados Postgre, ele não tem nenhuma dependência com esses dois softwares, então ele pode ser instalado em qualquer momento. Seguindo uma ordem pré-definida, eu coloquei a plataforma Java JDK na primeira instalação, depois irei fazer a instalação da IDE de desenvolvimento NetBeans, e em seguida, do banco de dados Postgre 9.1. E aí 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 Nesta opção, nós vamos definir a senha do usuário administrador do Postgre, que é o Postgre. No meu caso aqui, eu vou colocar uma senha fácil, apenas para eu fazer um acesso mais facilitado, 123456 é a senha, a porta no qual o Postgre fica escutando é a 5432. Eu posso alterar a porta no qual ele vai ficar escutando, mas a padrão que ele utiliza é a 5432, assim como o MySQL usa a porta 3306, que é a porta padrão que o MySQL utiliza. Obrigado. 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 Agora vou executar o NetBeans e o Postgre para eu estar validando as instalações. então eu vou iniciar agora o NetBeans vou agora adicionar um novo projeto vai ser um projeto, uma aplicação Java vou colocar o nome da aplicação de SEAD 2012 não vou querer que ele crie a classe principal onde tem o método main e vou finalizar depois de criarmos o projeto, já podemos iniciar o nosso desenvolvimento a primeira coisa que a gente já pode iniciar é criar um novo pacote como por exemplo, interface ou melhor, views e finalizar interface não foi o possível porque já é um termo reservado do Java conseguimos executar o NetBeans e está funcionando corretamente agora eu vou iniciar as tratativas com relação ao Postgreed uma coisa que a gente tem que se adentrar é que nós temos essa opção dentro do Postgreed que é Reload Configuration através disso nós conseguimos gravar novas configurações aplicadas ao Postgreed o pgadmin é um administrador do nosso banco com ele a gente consegue inicialmente criar nossas bases de dados as nossas tabelas adicionar os campos a partir dessas nessas tabelas e para a gente executar simplesmente vamos adicionar o banco de dados ao qual nós queremos conectar portas bom, temos nossa base padrão que é a base Postgreed se nós quisermos criar uma nova base new database E aí Tchau, tchau.